Boa, zerou, zerou de novo Obu, um pouco mais de atenção agora no início Aê, muito bom, Obu Bota no jogo logo, exato Calma, deixa ele gastar energia Deixa ele gastar um pouco de energia aí, ó Obu, Obu Boa, boa, aê É isso, porra, Obu, é isso aí Muito bom, Obu Ó, isso aí Lobuzinho Boa Só ele Vamos com tudo Olha lá, Pela aí, tá deixando ele sem opção Mantenha esse foco aí, vamos subir Beijão Aí, agora, 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 aí Bora, Bu Buzinho Mesma coisa, deixa ele gastar e a gente vai pro ataque Aê, ó Boa Obu Deixa ele fazer força, deixa ele desgastar um pouco Se ajei Boa Boa, boa, vamos pegar Boa Vai pegar, vai pegar Muito bom, Obu Bora Fica aí Fica aí Boa, porra, boa Boa Buzeira Sae, meu irmão Boa Boa Lembra do joguinho Boa Tá correndo pra fora Boa Boa Com a mão tava muito na gola Mas eu acho que ele te falou aquilo Quando você bota o gancho Se você tiver com a mão na gola Ele não pode parar pra voltar no meio Troca pro City Belt Estabiliza a posição e vai voltar pro meio Ele falou Mão na gola Ele não consegue parar a luta Tá bom É Vai Se você tiver com a mão na gola Se você tiver com a mão na gola Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Atividade no ferro, meu! Não desacredita, não, pô! Não, 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 não! Vamos, bom! Para aí, para aí para me pulei! Aêêêêêê! Fica aêêêêê! Bola! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Aêêêêêê! Gol! Gol, Muzinho! Saiar, pô! Boa, meu irmãozão, parabéns, é o melhor do mundo, vamos lá que o Mundial é nosso, bichão. Ah, quer amarrar ele, ele amarrar também, bicho. Então, eu estou muito feliz com o seu performance, você sabe, é uma nova categoria para ele, ele já entrou no Featherweight, então, essa é a primeira competição com o Feather, e ele fez um ótimo trabalho, e eu estou muito orgulhoso com esse cara. Ele fez muito bem no Leiteweight no passado, o que inspirou o Featherweight? Você sabe, porque ele estava treinando e ia muito, e ele estava fazendo 72 kg, você sabe, então, ele só derrubou 2 kg, isso não foi suficiente, e então, nós temos outra competição com o Leiteweightweight, o estudante Mario Reis, Gamba, ele só ganhou sua divisão também, então, para a equipe, foi a melhor escolha. Cara, foi o meu primeiro evento lutando de peso e pena, cara, eu confesso que a minha primeira luta não foi tão boa assim como esperava a luta. Eu ganhei assim mais, foi uma luta mais difícil porque eu estava meio frio, mas eu senti que a partir das outras lutas eu consegui impor o meu jogo, esquentei mais o sangue, cara, eu me senti muito bem, eu espero estar lutando nesse peso nos próximos eventos, e espero também, assim como eu lutei bem hoje, dar um show lá no Mundial agora, é meu bom objetivo agora. Cara, lutar brasileiro é uma energia muito boa, cara, sempre pessoas de equipes diferentes, equipes que já tem uma certa, não rivalidade, mas um certo confronto por lutar muito em campeonatos pequenos e internos aqui no Brasil. Foi muito legal lutar contra um moleque da Almeida, ou sei lá, qualquer outra equipe, porque sempre vai ter essa disputa de torcida, e o contato é bem, muito próximo um do outro, não tem tanta distinção, você vê que é pessoas um do lado do outro, torcendo gritando, usando o tambor, é bem legal, o jeito brasileiro de torcer é diferente. É o Mundial agora, espero chegar no Mundial com tudo agora. Obrigado, Fabio App, obrigado pela cobertura, a gente se vê agora no Mundial. Obrigado. 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 Obrigado.